Have you ever felt? Are you listening? Damn! Uh Yeah Olá meninas, o vídeo de hoje é muito especial porque eu vou ensinar pra vocês a fazer essa maquiagem pra usar em uma formatura No vídeo eu dou 3 opções, batons dá pra todos os vestidos das meninas, desde as mais discretas até as meninas que gostam de usar um batom um pouco mais forte, e eu espero muito que vocês gostem, essa é uma maquiagem bem coringa mesmo, porque como eu falei ela dá pra usar com qualquer cor de batom e fica super linda. E pra começar a fazer essa maquiagem dourada, cheia de glitter, a gente vai começar fazendo essa marcação do côncavo com a sombra preta e eu escolhi usar a sombra preta dessa paleta da Vult, que é uma cor muito pigmentada e a gente precisa que a sombra seja assim bem pigmentada mesmo, porque é pra ficar esse impacto mesmo bem pretinho porque como é pra uma festa, né, uma formatura é legal que o olhar esteja bem marcante mesmo e uma dica legal pra vocês é que eu gosto de puxar aqui pra cá e eu trago até aqui, ó e assim vai dar um formato muito bonito pro olhar, ó preto eu acho que é indispensável pra essa ocasião, né feita a marcação de côncavo nós vamos pegar esse tomzinho aqui de marrom ele praticamente não é marrom mas tem um tom bem quente e é legal pra colocar por cima desse preto pra dar um um toque diferente o segredo dessa maquiagem vai ser essa paleta aqui da TG que ela tem essas sombras incríveis cheia de glitter ó e a gente vai usar essa douradinha aqui e essa que ela é um pouquinho amarelinha também nós vamos começar com a dourada eu vou aplicar com o dedo mesmo, tá só de levinho pra ser uma base depois que a gente vai aplicar a segunda vez pra ficar bem legal e agora com aquela sombra mais clarinha esse amarelinho vamos aplicar por cima pro glitter penetrar mais a pálpebra e agora sim vamos pegar o tom de douradinho e aplicar por cima e aí vai ficar esse tom meio degradê entre o amarelinho e o dourado fica lindo e eu amei 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 quando eu fiz acho que ficou super legal o efeito vocês viram como parece pimento fica muito legal né e essa paleta gente ela é incrível olha depois disso nós vamos pegar essa sombra preta aqui assim que ela tem bastante glitter e com o pincel que a gente marcou o côncavo nós vamos aplicar por cima desse outro lado do pincel menorzinho nós vamos pegar essa sombra branca que ela também é cheia de glitter e vamos iluminar a sobrancelha com mais glitter e vamos colocar no cantinho lacrimal pra dar uma iluminada certo? com o pincel chanfrado e a mesma sombra que a gente acabou de marcar o côncavo nós vamos vir aqui na raiz dos cílios inferiores e vamos fazer marcaçãozinha com o tom de preto com um pouquinho de glitter por cima nós vamos colocar o lápis marrom da Paiô com o seu dedo melhor pra fazer isso nós vamos esfumar eu gosto muito do mindinho que ele dá um efeito muito legal certo? fica bem bonito e eu acho que orna bastante com o côncavo tá? com o delineador da Make B nós vamos fazer um delineado bem fininho médio e vamos fazer um puxadinho aqui Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 E essa maquiagem de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de clicar em gostei pra mim De comentar o vídeo Dizer o que vocês acharam E tudo mais Eu acho que esse tipo de Esse tom de make O legal dela ser coringa É porque além de combinar com vários Várias cores de batons Ela combina com várias cores De vestidos Então você pode ficar livre e à vontade Pra escolher qualquer Que você mais goste Então é isso meninas Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de clicar em gostei De me seguir nas redes sociais Essas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau